Trazendo na voz a paz, o amor na viola, a canção incompleta, lá vem o poeta. É em nome do desamor, no brilho da faca, alguém de punho fechado, vermelha seu violão. Quem mata, corre no mato, quem morre dá seu perdão, e em seu último canto de sangue faz a canção. Agora abraça a viola, de encontro a seu coração, ó forte morte, espere que eu termine a canção. Trazendo de paz a voz, de luz a viola, a canção já completa, cantor o poeta, eu amo. Quem mata, corre no mato, quem morre dá seu perdão, E em seu último canto de sangue faz a canção. Agora abraça a viola, de encontro a seu coração, ó forte morte, espere que eu termine a canção. Trazendo de paz a voz, de luz a viola, a canção já completa, cantor o poeta. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, 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 eu amo. Eu amo, 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 eu amo. Eu amo, 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 eu amo. Mas hoje não tem maiszinha E o tempo também já não dá Quintal que era bom não tem mais E só tem quem é rico demais Mas dizem que tudo evolui E que eu já não sou mais quem fui A soca tão boa acabou E a sorte do pilão mudou Pilão tá num canto pra enfeitar Mas pilão foi feito pra socar Até que na sala não vai mal Mas pilão foi feito pra quintal Mas pilão foi feito pra quintal Pilão foi feito pra quintal Pilão foi feito pra quintal Quem vem na dança Já virou canção e a serpentina Danço na folia pra quarta-feira Esquecer da hora e também cantar Lá, 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 lá Lalalalalalaya E a serpentina serpenteia a cidade Confete, colore o chão Desfila a felicidade Na passarela puxando um cordão E o tempo passa e passa toda alegria E a fantasia vai virar saudade Por isso eu canto e danço na folia Pra quarta-feira é esquecer da hora e também cantar La 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 Descendo a rua da ladeira Só quem viu o que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida Faz só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar Roda pela vida fora e põe pra fora Toda essa alegria Toda essa alegria Dança que amanhece o dia Faz só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Aquele aberto de mão Aquele aberto de mão Não foi adeus Não foi adeus A nossa separação não convenceu Sim Seja tudo pelo amor de Deus Você quis voltar e eu gostei porque Já estava louco pra ver você Sei que vão falar mal por eu não cumprir Uma jura que fiz antes de partir Nessa história de amor Todos são iguais Até rei e volta a sua palavra atrás Confesso que eu não podia mais Confesso que eu não podia mais Sei que vão falar mal por eu não cumprir Sei que vão falar mal por eu não cumprir Uma jura que fiz antes de partir Nessa história de amor todos são iguais Até rei e volta a sua palavra atrás Confesso que eu não podia mais 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 A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Louva a morte Viola em noite em luar Estrada no sertão é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a luta Campoeira Quem vem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Para defendê-la Se levanta e grita Se levanta e grita Eu vou Não violão, canção, espada E viola em luarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando Liberdade 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 Amém. Hoje, amada minha, hoje no céu, a lua, parecia a imagem tua, toda nua, toda nua, Maria, coisa pura, coisa impura, coisa cheia de doçura e mais ainda, coisa linda, 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 deixa eu te dizer, amor, como é linda tua cor, linda, é a poesia que há no nome de Maria, carregadinho de flor, lindo é teu langor, ah, como eu queria. Maria, ouve só Maria, é tudo lindo, é tudo amor. Tovarde, sei que me podem chamar, Atire a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu por amor, Eu sei que vão censurar o meu proceder, eu sei, mulher, que vou... Você mesma vai dizer, que eu voltei pra me humilhar, é mais um frasmal, Você pode até sorrir, perdão foi feito pra gente pedir, perdão foi feito pra gente pedir. Eu sei que vão censurar o meu proceder, eu sei, mulher, eu sei, mulher, que você mesma vai dizer, Perdão foi feito pra gente pedir, perdão foi feito pra gente pedir, perdão foi feito pra gente pedir. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, Seu segredo sei de qual, já conheço as pedras do caminho, e sei também, Que ali sozinho eu vou ficar tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, Evito tanto, evito tanto, evito tanto, e que no entanto, volta sempre a enfeitiçar, Com seus mesmos tristes velhos fatos, que num álbum de retratos, eu temo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever, Pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado, de lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Moça, eu não tinha caminho, o amigo e o tempo era só de medo e dor. Moça, eu andava sozinho e vinha tentar nesse chão me encontrar. Vim trazendo de onde cheguei minha história e tristeza. Meu peito aberto em dor e uma nova certeza. Moça, se eu vinha sozinho, eu vinha querendo um novo rumo achar. Porém, eu via esse tempo tão cheio de vozes e desespero só. E nem sei que caminhos andei, que lugares sonhava. E é igual dos dias meus, houve uma tarde, uma tarde. Moça, teu corpo é meu rumo, teu corpo é meu guia, teu corpo é o meu lugar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. Nele eu planto a semente de um tempo que sei só com amor poderá chegar. E respondeu, o nosso amor morreu. Um dia, encontrei Rosa Maria, na beira da praia, a solução. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor morreu. Não sei ainda explicar qual a razão, de Rosa Maria desprezar meu coração. Eu fazia-lhe toda vontade, será que ela tem outra amizade? Música 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 Não sei ainda explicar qual a razão, De Rosa Maria desprezar meu coração, eu fazia-lhe toda vontade. Música 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 Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, Música Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Música Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Música Até mesmo asa branca, bateu asas pro sertão, Música Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo, meu coração. Música Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Música Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Música Música Quando o verde dos seus olhos, se espalhar na plantação, Música Eu te asseguro, não chore, não vio, que eu voltarei e viu meu coração. Música Eu te asseguro, não chore, não vio, que eu voltarei e viu meu coração. Música 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 Música